Olá, eu sou o Lucas Filbelli e hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica assim pra decorar um bolo super fácil com rendas. Pra começar então nós vamos fazer a renda. Aqui no canal eu já tenho um vídeo que eu ensino a fazer passo a passo o glacê pra renda. Então se você não viu, não sabe fazer a renda ainda de açúcar, você pode clicar nesse link aqui em cima, onde nesse vídeo eu ensino tudo passo a passo pra você, ok? Então o que eu vou utilizar? Aqui você pode utilizar pra rendas mais delicadas como essa que eu vou utilizar aqui, eu gosto às vezes de passar um pouquinho de óleo pra poder soltar com mais facilidade, ok? Então aqui eu vou utilizar um pouquinho de óleo de coco, mas você pode utilizar um óleo de milho ou até mesmo um óleo de soja sem problema nenhum. Então eu pego um pincel e vou passar um pouquinho de óleo de coco em toda a nossa renda pra depois soltar com facilidade. É bem pouquinho mesmo, tá? Então eu tiro todo o excesso e passo só pra, principalmente nos desenhos, tá? Passo com um pincel pra que entre bem nos detalhes da renda pra depois soltar com mais facilidade. Depois que eu fiz isso eu já tenho o meu glacê pra renda aqui pronto, que você pode também colorir ele, usar ele de diversas cores, mas aqui eu vou utilizar ele branco e aí eu vou espalhar ele aqui na nossa renda. É importante nesse momento você espalhar e tirar bem todo o excesso, porque se ficar com excesso de glacê, acaba a nossa renda ficando suja depois na hora que a gente vai tirar. E aqui nós vamos deixar secar. Você pode, tem várias opções pra secar, você pode secar no forno, ok? Então você leva pra um forno mais ou menos 100 graus ali durante uns 15 minutinhos, depois tira, ou você pode deixar em temperatura ambiente. A questão é a seguinte, se você secar muito, ela acaba quebrando, tá? Então tem que tomar cuidado e ficar de olho no momento que ela está seca, porém ela não pode estar ressecada. Se ela fica ressecada, ela acaba rachando, quebrando. Depois disso nós vamos tirar a renda do nosso tapete e aqui eu já tenho a nossa renda pronta, pra você ver que ela fica super flexível, ela fica assim bem detalhada, assim, e super flexível. E aí depois da renda pronta, nós vamos decorar o nosso bolo. Aqui eu estou utilizando um bolo de 10 e de 15 centímetros de diâmetro, os dois estão por 10 de altura, que eu cobri eles com uma pasta na cor lilás, que já está coberto. Pra colar a renda, eu vou utilizar um pouco de água. Então eu vou pegar um pincel, água, e vou passar no nosso bolo, pra que ele fique meio pegajoso, tá? Então eu espero ele ficar grudento, eu passo a água, espero alguns segundinhos, e espero ele ficar grudento pra depois a gente colar a renda. Nesse caso que eu vou utilizar essa renda aqui, ela tem um acabamento nas laterais. E como eu quero fazer uma emenda que não parece esse acabamento, então eu corto com a tesoura esse acabamento que tem na lateral. Tem algumas rendas, quando vocês forem comprar, também uma dica que eu dou pra vocês, é vocês comprarem algumas rendas que elas já tenham a emenda. Essa daqui ela é super linda, mas ela tem esse acabamento na lateral. Mas tem umas que já tem a continuidade do trabalho, então assim você já consegue fazer uma emenda perfeita sem precisar cortar, ok? Depois que eu cobrir o bolo, então eu colo a minha renda no primeiro andar, no segundo, se necessário, você vai fazendo várias rendas pra poder cobrir o bolo sem problema nenhum, ok? E aí só essa dica de cortar pra fazer a emenda que é super bacana, ok? Depois disso, pra decorar, nós vamos fazer uma flor estilizada. Essa flor estilizada, eu tingi pasta pra flores na cor cor-de-rosa, e eu tenho um cortador aqui de folhas, um cortador de folhas liso, um menorzinho e um pouquinho maior. Então o que eu faço? Eu corto as pétalas maiores, depois as menores. E vou boleando. Vou bolear de um lado, vou bolear do outro, depois aqui eu tenho um pouco de acrilom, manta acrílica, você também pode utilizar um pouco de papel toalha, se você não tiver. E aí eu vou colocar as pétalas com esse movimento. Aqui eu vou montar uma flor meio que estilizada, então ela não tem quantidade de pétalas. E as pétalas também eu vou deixando elas meio assim que diversos formatos, umas mais fechadas e outras mais abertas. Vou fazer a mesma coisa com as pétalas menores e vou deixar secar. E depois, com a ajuda de um pouco de glacé real, na parte de cima do bolo, nós vamos montar a flor. Vou começar pelas pétalas maiores, faço um círculo, né? Depois vou intercalando com algumas pétalas maiores, e depois vou colocando as pétalas menores no meio aqui pra formar a flor. Essa é uma flor estilizada, você pode utilizar pra outros bolos também. Ela é super moderna e super prática de fazer, inclusive que você pode utilizar o próprio cortador de folhas mesmo, que eu dei a dica aí pra vocês fazerem, não precisa comprar um cortador específico para flores. Ok? E você gostou do vídeo de hoje? Quer aprender mais coisas, mais bolos rendados, mais técnicas com renda? Se sim, então deixa aqui no comentário que eu quero saber o que você achou do vídeo, quais as técnicas que você quer aprender aqui com a gente. Fora isso, você também pode se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho. Toda semana a gente tem uma novidade pra você. E você que quer se tornar um Cake Design de sucesso, eu tenho um manual, um manual do Cake Design com várias receitas básicas aí, que todo profissional, que as pessoas que querem se tornar profissional precisam saber. E esse manual é gratuito, o link está aqui na descrição, só é você clicar e baixar agora gratuitamente. Obrigado. Obrigado.